E cheio de mágoa, deixou tantas águas no mundo a rolar, no meio... Eu sou de origem brasileira, hoje eu tenho a nacionalidade francesa, então são meus dois países. Eu cheguei na França com a minha esposa, nós chegamos em 1969. É claro que nós tínhamos um vínculo com a França. Eu trabalhava na Aliança Francesa, numa pequena cidade do Brasil, chamada Vitória, no Espírito Santo. Eu fiz a universidade no Brasil, eu sou economista de formação, mas eu vim para a França para preparar um doutorado em economia. E aqui na França eu descobri a fotografia. Eu vivi na Corneve. Eu tinha amigos que moravam lá e eu revistei o trabalho. Aliás, a minha primeira exposição que eu fiz na minha vida foi sobre o 4.000 lojimãs de la Corneve, que é um grande centro residencial extremamente popular. Eu tenho toda a minha origem brasileira, talvez eu tenha uma forma de ver brasileira, porque a minha juventude eu passei no Brasil, mas eu sou um fotógrafo francês. Eu aprendi a fotografia aqui. E a formação que eu tive na França, de economista, formação política, me ajudou demais a eu me situar como fotógrafo em toda a minha vida de repórter. A França, para mim, foi essencial, não só na minha vida, mas como na minha formação profissional. Eu, quando comecei fotografia, logo no meu início de fotógrafo, eu conheci um dos maiores artistas do mundo, Henri Cartier-Borresson, um fotógrafo francês, que foi nosso amigo até a morte dele. O Henri me ajudou muito, me ajudou a me orientar na minha fotografia, a centrar todo o meu trabalho. Eu faço fotografia social, fotografia humana. E Paris, a França talvez inteira, foi o centro da fotografia, de reportagem, da fotografia social no mundo. As grandes agências de fotografia, a base delas principais sempre foram na França. Eu acho que o meu vínculo com a França principal é Paris mesmo. Não é aqui que eu tenho minha residência, aqui que nós temos nosso estúdio de fotografia. E é daqui que eu consigo me ligar com o mundo inteiro. Olha, nosso estúdio, ele está à beira do Canal São Martão. Para mim, é um dos lugares mais bonitos de Paris. É um bairro forte, que ele conta um pouco a história dessa cidade através desse canal. Quantidade de restaurantes, é um bairro popular. Eu adoro essa região. Nossa casa é aqui perto. A minha residência principal não é o Brasil, é a França. Nós temos uma entidade, uma instituição ambiental no Brasil, onde em tempos normais, nós, cada dois meses, nós estamos no Brasil. Hoje nós estamos plantando milhões de árvores. Nós estamos extremamente, estreitamente ligados ao meio ambiente no Brasil. Então, essa ligação com o Brasil, eu tenho. Tenho uma ligação muito forte. O último corpo de trabalho que eu realizei foram os indígenas da Amazônia e o ecossistema amazônico. Eu trabalhei nos últimos sete anos na Amazônia. Nós estamos preparando a Lélia, minha esposa, que desenha meus livros, que é a comissária das minhas exposições. Uma série de exposições. Uma exposição, a primeira delas, que vai ser apresentada em Paris agora, no dia 20 de maio, ela começa na Filarmonie. Porque a Filarmonie é um museu da música. E a exposição que nós apresentaremos da Amazônia é uma exposição que tem uma enorme quantidade de músicas. Na realidade, eu sempre me senti muito à vontade e muito em casa na França, em todo o universo da criatividade, seja na fotografia, na música, na pintura. Então, é por isso que eu acho que a França também é a minha casa. A CWIZA É acabada dekefé A CWIZA 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 Legenda Adriana Zanotto